E aí rapaziada, tranquilidade, monta na garupa do TJ aí, vem conosco Tá chegando aí agora no canal Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais aí abaixo Facebook, Instagram, Twitter e Snap Se inscreve no botão vermelho aí Já deixa a cana do like E é nóis, moleque Deus é pai, meu chuta O prefeito novo falou que ia tirar as pistolinhas de cima das pontes Mas eu não confio ainda não Aqui é a rede Globo pra quem não tá ligado Ali na frente Já tem o barulho aí Bacilona Só que liga a seta pelo menos, né Vou lá aqui por dentro, moleque O grave que faz o tum O beat tá tá com o tum Elas gostam e aprovam jogando o bumbum Vixe, maria Mal da ondulação, hein, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que eu quero dizer aqui que tá voando vários negócios na minha cara aqui tem um radar aqui na frente. Ah não, mas o radar que tem aqui na frente é só no outro sentido. Tô moscando. Nossa, essa Santa Fé é louca demais essa nova, hein? De manhã eu acho que eu já logo tomei uma multa, hein? Fui lá pra Santa André de manhã. E aí na volta eu tava ali na bandeirantes ali, se o radar era de velocidade pegou, se era de farol suave. Eu acho que eu passei uns 60 mais ou menos mano, é 50 né, o padrão. É muito radar, brother. Muito radar. Nossa, tá quente, hein? Por que não tá ligado aí na frente ao estádio do Morumbi? Grande, hein? Tô muito afim de ficar torcendo a moto toda não. Esperar andar que aí nós vai embora. Tô muito afim de ficar torcendo a moto toda não. Tem que trocar essa haste do retrovisor Não sei se vocês estão percebendo aí Mas deu uma queimada na pintura Não sei se foi algum produto que eu passei ou alguma coisa Ou se foi o sol mesmo Deu uma desgastada CBR 30 graus, mano Aqui em São Paulo é assim, rapaziada De segunda a sexta O sol estrala, moleque Tá ligado? Aí chega final de semana ou um feriado Já fica tudo nublado Eita, moleque Logo menos nós estamos raspando as pedaleiras De vez em quando nós vamos dar umas asparas Só que esses pneus aqui que eu tô pra curva Não confio muito não, mano Os outros que tinham lá os Super Corsa lá De quando a moto foi presa Ó, voltou a buzina É, os Super Corsa dava pra dar uma esmerilhada, hein Quando eu rolei que eu fui lá pra Santos lá Voltei com o Marquete Lá na Anchieta Lá na Anchieta, ó lá Debulhando E o XJ Rolado no chão Vexe Maré Deixa eu passar aqui, bro Valeu, man É só sequência de papum e também de patutum. O farol fechou, o azar, acho que vou colocar um radar aqui em que o chão está tudo riscado. Vem de Eliseu de Almeida. Nunca mais colamos nos fluxos, mal correria aí, mas logo menos a gente está de volta. Vem de Eliseu de Almeida. 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 Obrigado.